Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica, hoje para tratar dos capítulos 17 e 18 Que é ainda Arcadismo no Brasil Falando mais aprofundado de alguns autores importantes, poetas, beleza? Antes de iniciar, pedi aqueles favores que eu sempre peço O primeiro, deixe um like bem legal aqui nesse vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar dessa explicação, você não vai se arrepender Segundo, se inscreve no canal, gato e gata, caso você ainda não seja inscrito E o terceiro, ativa o sininho Por que, professora, você quer que eu ative tanto esse sininho? Ah, cara, é para você ficar por dentro, né? Toda vez que eu colocar aí um vídeo novo, você fica aí ligadinho, tudo bem? Então vamos lá saber o que foi aí, né? O que foi não, né? O Arcadismo, a gente já sabe o que foi Entender um pouquinho desses autores, tá? No Brasil, né? Nós sabemos que o Arcadismo começou no início aí, né? No ano de 1768, né? Com aquela obra poética do Cláudio Manuel da Costa, né? O neoclassicismo, né? Que também podemos chamar o Arcadismo de neoclassicismo, tá bom? Foi uma escola literária iniciada lá na Europa Nós já falamos sobre isso também, mas caso você ainda não tenha visto outro vídeo, né? Vou relembrar E foi criada ali por volta do século XVIII, tá? E foi influenciado aí, foi influenciando profundamente a literatura brasileira Que replicaria em terras tupiniquins, né? Esse movimento de arte europeu, tudo bem? Nós vamos tratar aqui nesse vídeo Dos autores, como eu falei, arcades brasileiros Que em geral viveram ali na cidade de Vila Rica, né? Que onde hoje é Ouro Preto Lá em Minas Gerais Alguns desses escritores participaram ali da Inconfidência Mineira Lembra? Vocês estudaram isso em História Inconfidência Mineira, né? Que teve ali a morte de Tiradentes, lembram? Então, foi um movimento separatista Que buscava ali desvincular a região brasileira da coroa portuguesa, tá? Se você ainda não estudou, tá? Tá em casa na pandemia Estuda, galera Pega aí o que foi Inconfidência Mineira Entende aí o que aconteceu, tá? Como vocês sabem Tiradentes foi o único desenvolvido da Inconfidência Que veio a ser morto, né? Ele foi morto esquartejado E o único pobre também, né, galera? O restante todo mundo tinha cash, tá? E os escritores foram presos, né? Alguns escritores, depois ali da morte de Tiradentes Eles foram presos Após Joaquim Silveiro dos Reis, né? Delatá-los E o Thomas Antônio Gonzaga, né? Ele é um dos autores aí, né? Um dos escritores, poetas aí Arcadista Famoso e importante, tá? Ele foi punido Ele foi exilado lá em Moçambique E o Cláudio Manuel da Costa Supostamente Supostamente Se suicidou na prisão Alguns dizem, né? Que ele não se suicidou Que mataram ele Assassinaram ele Mas colocaram que ele foi Que se suicidou, né? E aí? Quem diz o contrário? Tá? Então vamos falar Já que eu comentei e comecei a falar do Cláudio, né? Vamos falar Ele utilizava, galera Vocês lembram que eu falei Que no Arcadismo A gente tem os pseudôminos, né? Que a gente utiliza ali pra Eles utilizavam, né? Pra não se identificar no poema Os pseudônimos pastoris Se denominavam, né? Pastores Então Ele utilizava o pseudônimo Glaucesto Saturnio Tá? E ele foi considerado, galera O primeiro poeta Arca de brasileiro Tudo bem? Que nasceu aqui no Brasil Ele nasceu em Minas mesmo, tá? Lá na cidade de Mariana E Após ter estudado com os jesuítas Ele foi pra Portugal Porque quem tinha dinheiro na época, né, galera? Quem tinha money, cash Não estudava aqui Ia estudar, né? Ia fazer O superior aonde? Portugal Lá em Coimbra Ia pra Europa Enfim Então ele foi, né? Pra Portugal Concluir os estudos lá na faculdade de Coimbra E se tornou o quê? Advogado, tá? Ele se formou em advogado Em direito e, obviamente, né? Advogava Além da formação acadêmica Ele também entrou em contato ali, né? Com a Arcadia Lusitano da Metrópole Ou seja, quando ele concluiu os estudos Ele voltou pro Brasil, né? Especificamente ele foi pra Vila Rica E trabalhou como advogado e administrador lá Só que ele tinha uma cultura, né? Diferenciada Porque ele teve contato com uma outra cultura lá Com uma outra forma, né? De escrever De se expressar Então o cara trouxe isso pra cá Tá? E essa questão da colônia Metrópole Que ele fez, né? Ele teve uma grande influência ali na poesia dele Porque quando ele veio pra cá Ele começou a escrever Escreveu, escreveu Se passava por pastor Nos poemas E essas vindas e vindas de lá De Brasil, Portugal Portugal, Brasil A gente consegue observar, né? Nos poemas dele Tudo bem? Inclusive A paisagem Que nós sabemos que o arcadismo Ele gosta muito do campo Ele idealiza a natureza Ele tem pavor Dos centros urbanos Que é todo movocado Cheio de gente Cheio de carro Prédito Quase não vê verde Eles não gostam disso Eles querem o campo Tá? Então nos poemas do Claudio O Manuel da Costa A gente vê muita paisagem Tá? Ele constantemente utiliza A imagem da pedra também Que remete ao leitor ali, né? A paisagem montanhosa Ele usa muita pedra, né? Pra você relembrar Ter uma Fazer uma associação As montanhas, né? E E ele Gostava muito disso De passar essa natureza também E ele, inclusive Ele morou, né? Nos montes Vales E ele gostou De... Ele gostou E ele quis expor isso Nos poemas dele, tá? Então isso também Reforça o apego dele Às terras brasileiras Tudo bem? Vamos agora ver aí Tomas Antônio Gonzaga Poeta muito conhecido também Muito importante Pro nosso arcadismo, tá? Ele nasceu em... Ele não é brasileiro, tá? Ele nasceu em Portugal É... E veio pra Bahia, tá? Ainda bem criança Com a família dele E depois dele ter estudado Até a juventude ali Até a adolescência Aqui no Brasil Ele foi também pra onde? Portugal Todo mundo com dinheiro, né? Exato Até eu iria pra Portugal estudar Mas tudo bem Senão não vem ao caso Foi estudar direito Lá na faculdade de Coimbra também E em Portugal Ele também Teve acesso Aos ideais arcades iluministas, tá? Lembra do iluminista? Do iluminismo Que eu falei No vídeo anterior Então E assim como Claudio Manuel da Costa Ele Quando voltou pro Brasil Ele passou a morar Em Vila Rica também E depois, galera Ele foi acusado ali De participar da Inconfidência Mineira Ele ficou encarcerado De 1789 Até 1792 Quando ele foi degradado Lá pra Moçambique E a gente tem que destacar Um ponto importante aí Nas obras dele Que devemos analisar Ele Né? Né? Utiliza as experiências Pessoais dele Nas obras E ele ficou conhecido aí Né? Por causa do livro Que livro, professora? Marília de Dirceu É um livro É um livro É um livro que ele Conta a história amorosa Dele Com a A Como é o nome dela? Meu Deus Ah, Marinha Doroteia Tá? Ele conta a história dele Nessa obra Com a Marinha Doroteia Ele se apaixona Por Maria Doroteia Ela era nova ainda Bem novinha E pra não Né? Pra ninguém saber Que eram eles Ele, o que ele fez? Ele deu um pseudônimo Pra ela Como Marília E ele, né? Era o Dirceu Beleza? Então ele Ele fala Na obra Tudo aquilo Que aconteceu Dos pastores Ela, ele Tá? Então é assim Que ele trata E também Né? Essa obra dele É dividida Em duas partes A primeira Ele escreveu Num tom assim Otimista Esperançoso E na segunda Ele já escreveu Ali com melancolia E saudade Por quê? Porque na segunda parte Quando ele escreveu Ele tava na prisão Ou seja Ele não tava mais perto Da mulher amada Então Por isso que na primeira parte A gente tem aí Um tom otimista E esperançoso E na segunda Um tom mais melancólico De saudade E com saudade Beleza? A gente também pode observar A presença Do Carpe Dean Tá? E do Locus Amoenus Nas obras dele Lembram O que que eram aí Os lemas Arcades? Se vocês não lembram Eu vou retornar aqui Com eles de novo Beleza? Nos próximos slides E o arcadismo Já chegamos neles Vamos ver só Vou falar neles Aqui pra vocês O arcadismo No Brasil Ele pode ser analisado A partir de três vertentes Ou vamos dizer assim Estilos Tá? Tivemos o estilo Lírico Que buscava aí Expressar os sentimentos Do sujeito lírico Que podemos destacar aí O Thomas Antônio Gonzaga E o Cláudio Manuel da Costa E os poemas líricos Eles sempre tinham ali A influência Dos seguintes preceitos latinos Que são aqueles lemas Arcades Lembra? Que nós vimos E eu não coloquei aqui Mas eu vou ler pra vocês Os lemas Arcades são o que? São o Fugir Urbentá Que é a fuga da cidade Temos também O Locus Amoenus Que é o lugar ameno E agradável Temos A Aura Mediocritas Que é a mediocridade da áurea E a exaltação da humanidade E da vida sem útil Beleza? Temos também A Inutilia Trucante Que é cortar o inútil O poeta Arcade Ele não utilizava uma linguagem difícil A linguagem que ele utilizava Era fácil E qualquer um conseguiria entender Tá bom? E também o Carpe Diem Que significa curta o momento Aproveita o dia Tá bom? Temos os satíricos O estilo satírico Que podemos citar aí As Cartas Chilenas Que foi um conjunto de poemas Escritos aí por Thomas Antônio Gonzaga E eles são considerados aí Obras satíricas Por quê? Porque as cartas Continham ali muitas críticas Absurdas Absurdas Que indiretamente Eram voltadas ali Para o governador de Minas Gerais Só que ele não deixava Isso muito explícito Né? Como eu falei Exponhamos as arcades Eles são escritos Com pseudônimos Eles davam outros nomes Para não descobrir ali Que era eles Quem era Estava sendo xingado Por exemplo Enfim Então Ele Utilizou, né? O nome Cartas Chilenas Como se fosse Tivesse acontecido Lá no Chile Mas na verdade Era aqui em Minas Tá bom? E Nos textos Eram escritos Pelo remetente Critilo Tá? E endereçadas Ao amigo Doroteu Ambos Que foram aí Como eu falei Pseudônimos Criados pelo autor E as críticas São direcionadas Ao governador Fanfarrão Minésio Olha só Galera A obra incompleta Circulou ali Por Vila Rica Num período ali De 1787 1788 Por aí E nos épicos Tá? A gente A gente vai destacar aí Um Dois Né? Duas obras Além dos estilos Citados A gente tem duas obras Que precisamos Né? Dar uma Analisada Nós temos aí A obra Puraguaí Tá? De Basílio da Gama Basílio da Gama É nascido Em Minas Gerais Ele recebeu Educação jesuítica Também É Por isso Né? Quando a Companhia de Jesus Foi expulsa do Brasil Pelo Marquês de Pombal Basílio da Gama Viajou pra Itália E para Portugal Onde caiu Lá nas graças Do Marquês de Pombal Tá? Galera E ao escrever Um poema Em celebração Ao casamento Da sua filha É Desculpa galera Da sua filha Uruguai Uruguai Sua principal obra Conta ali A história Do combate Entre Que habitavam ali As missões Dos sete povos No Uruguai E um exército Formado Tanto por portugueses Quanto por espanhóis Tá? A luta Originada Pelo Tratado De Madri Que delimitava ali As fronteiras Dos territórios Na América do Sul Ele estabelecia Também Que as terras Dos sete povos Seriam de Portugal E a colônia Do sacramento Dos espanhóis Tá? Então Essa obra Conta isso Tudo bem? Temos a obra Também Caramuru De Santa Rita Durão Essa obra Virou filme Tá galera? Em 2001 Se tornou em filme Temos aí O Frei José De Santa Rita Durão Aí saiu rica Mas não é rica não Galera É rica Não sei por que Saiu rica aqui É Ele Nasceu em Minas Gerais E lá Ele estudou Com jesuítas Também Todo mundo Estudou com jesuítas Né galera? Mas depois Ele completou Os estudos Aonde? Todo mundo Vai pra onde? Coimbra Portugal Onde ele Se doutorou Em filosofia E teologia Depois disso Ele passou A fazer parte Da ordem Do Santo Agostinho E por conta Desses eventos No meio Eclesiático Ele fugiu Para a Itália Voltando Depois Para Portugal Somente Após Né A queda Do Marquês Pombal E o Caramuru É um poema Épico Que segue O modelo Camoniano O que é isso Galera? O que é isso Professora Esse modelo Camoniano? É um Poema Que é dividido Em dez cantos Compostos Em oitava Rima Tá? E ele conta A história Do descobrimento E da conquista Da região Da Bahia Empreendidos Pelo náufrago Diogo Álvares Correia Tudo bem? Ambas as obras Galera As duas Que eu citei Abordam Né O papel Indígena Tá bom? Temos aí Outros autores Tá? Que temos aí O Inácio José de Alvarenga Peixoto Que usava aí Pseudônimos De Alceu E Eureste Fenício Tá? Ele produziu Tanto poemas Líricos Quanto poemas Laudatórios Ou seja São poemas Que são escritos Em homenagem Alguém Tá? Uma observação Galera Ele também Participou Da Inconfidência Mineira Tá? E por isso Ele foi preso Desterrado E morreu Num presídio africano Nossa senhora Temos também O segundo Que é o Manuel Inácio da Silva Varenga Tá? Que utilizava Também Pseudônimo De Alcindo Palmireno Beleza? E ele tem Como obra Principal A Glaura Que é composta De rondóis Madrigais Nela Aparecem Aí elementos Da fauna Da flora nacional Aparece cobra A mangueira O beija-flor Apontando Na direção De uma poesia Nativista Já Já estava Dando ali Os indícios Do romantismo Tudo bem? Então chegamos Ao fim da explicação Eu espero Que vocês tenham gostado E tenham entendido Tá? Um beijo Fiquem bem E até a próxima aula Tchau 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 Tchau